Vem se maquiar comigo! Bom, no vídeo de hoje eu vou compartilhar algumas comprinhas de maquiagens gringas e quero testar aqui em primeira mão com vocês. Vem comigo pra quem gosta de maquiagem. Vamos lá! Comprei uma base que eu estava, assim, muito, muito querendo conhecer e eu nunca tinha usado a base, gente, Dior Backstage. Quem aí já usou ou usa essa base, gente? Me conta aqui. É uma base super fluida, super leve e a cor que eu comprei pra mim foi a cor 1M, tá? Essa base aqui, ó. Não, essa embalagem, gente, fala a verdade, olha esse luxo dessa embalagem e eu quero testar aqui com vocês outras coisinhas que eu comprei também. Comprei dois tons de blush de Faint Beauty, a cor 10 e a cor 9 e também os pincéis de Faint Beauty, gente. Olha isso aqui, ó. Dois pincéis muito, muito fofos e quero testar também. E outra coisa que eu comprei foi um batom gloss também de Dior, que é uma cor, gente, que até, olha só, combinou com o meu esmalte. Gente, foi sem querer isso, hein? Foi sem querer praticamente a cor um pouquinho mais clara só que a cor da minha unha, mas é uma cor muito linda que eu quero muito testar. Bora lá, então, se maquiar comigo. Mas antes, quero muito agradecer a todo mundo que tá aqui, que é inscrito no canal, você que sempre deixa o seu like, seu comentário. Muito obrigada a você. Que é novo, nova, seja bem-vinda, que é um canal de compartilho tudo sobre beleza. Trabalho com beleza há muito tempo, há pelo menos 15 anos já. E também posso te ajudar a cuidar do seu cabelo de onde você estiver do Brasil. Trabalho com a consultoria capilar. É um serviço todo online, personalizado, muito incrível. Então, pra quem tem dificuldade de cuidar do cabelo em casa, vem que eu te ajudo. Mande uma mensagem no WhatsApp que está na descrição desse vídeo pra você receber todas as informações. Então, vamos lá se maquiar e conhecer um pouquinho mais sobre esses produtinhos que eu acabei de mostrar. Essa coleção, gente, de Fenty Beauty é muito legal porque ele tem imã, tá vendo? Olha, você consegue carregar na bolsa porque são pincéis que têm tampinhas. Olha isso, gente, que coisa mais incrível que a gente consegue aqui, ó. Guardar bonitinho os pincéis de uma forma bem, bem legal, bem prática, pra conservar também a durabilidade deles, né, das cerdas por mais tempo. Bom, aqui são as numerações dos pincéis. É, 140 e a numeração 150, tá? E olha isso, gente, que fofurinha que fica. Coleção, é, colmeia, né, que você consegue aí fazer esses estojinhos, né, e montando aí o seu estojinho. E eu vou usar o pincel cento e... Cadê, cadê? É o 140 pra fazer a aplicação da base, tá? É um pincel médio, pequeno, né? E ele é duo fiber de uma forma bem fininha, bem delicada. Não sei se vai dar pra vocês conseguirem enxergar, que é uma cerda muito, muito fininha, gente. E eu quero muito testar aqui. É... E já vamos, já de cara, testar a base, porque a base, ela é simplesmente maravilhosa. E essa daqui é a cor 1N, tá? Como eu já falei pra vocês. Bom, vou aplicar primeiro na minha mão, pra... Pra depois levar pro rosto, tá? Vou aplicar aqui, ó, no dorso da mão. A base mais líquida. Vou espalhar no rosto. E vou esfumar com o pincel. Que no caso, vamos usar esse pincel aqui, o 140 Fenty Beauty. Vamos lá, gente. Vamos conferir aqui como que vai ficar essa base. É... É uma base muito leve, muito fluida. E olha como ela já neutraliza a vermelhidão do rosto. Você vem esfumando com o pincel. Ah, gente, já tô com a minha pele preparada, viu? Já hidratei. Pele limpa, hidratada. Vamos aplicar mais um pouquinho, porque ela é bem, realmente, bem fluida. Bem... É como se tivesse, gente, sem base. Aplicar mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. E aqui nas olheiras também. Pra ter uma cobertura melhor aqui nessa região. Gente, e realmente, olha como a pele... Ficou uma pele toda coberta. E realmente, achei que bateu super bem com a tonalidade do meu pescoço. E aqui, esse lado que eu estou ainda sem maquiagem. Como vocês podem ver, que tem toda essa vermelhidão ainda no rosto. Ela deixou uma cobertura leve. Não parece que eu tô de base, gente. Porque realmente, a pele tá super, super bonita. E ainda natural. Um acabamento super natural. E a pele fica sequinha, tá? Ela não deixa aquela pele... Como que eu posso dizer? É uma maquiagem que dê o efeito mais... Vamos dizer, mais mate. Não efetivamente mate. Mas ela deixa essa pele com um ar bem de pele sequinha mesmo. Agora, vamos aplicar, né? Do outro lado. Pra gente ter aí uma pele completa. Vamos lá. Sabe quando a gente usa uma blusa segunda pele? É essa a sensação que eu estou tendo com essa base. Que deixa a pele como se eu estivesse usando a minha própria pele. Mas aquela segunda pele que fica bem transparente, bem translúcida. É esse o efeito que essa base tem, gente. De segunda pele. Bom, quem usa, vai aí me entender. Quem já usou essa base. Porque realmente é uma base, gente. Que fica super confortável no rosto. Gente, realmente incrível. E esse pincel, assim, entregou tudo na hora da aplicação. E também de esfumar essa base no rosto. Amei. Bom, agora vamos testar os blushes, né? Vamos testar aqui um blush. Os dois. Vamos testar os dois. Esse primeiro é o Roselate. Essa linha aqui, ó. Fenty Beauty Cream. Que é essa cor também um pouquinho mais quente. Tá vendo que eu vou usar ele como mais... Como contorno, tá? E a outra cor é a cor Culberry. Culberry. E ela já tem um fundo mais rosado, mais malva. É uma cor mais rosadinha. Também um fundo quente, mas um rosado. Então, vamos lá. Vou aplicar, gente, aqui com a mão mesmo. Ó. Pegar aqui o produto. E vamos esfumar... Aqui no rosto. Como um contorno com a mão mesmo. Que dá assim, ó. Olha isso, gente. Esse contorno muito, muito lindo. Tiro aqui um pouco o excesso na mão, pra não carregar demais, tá? Sempre vem do menos pro mais, gente. Toda vez que você for se maquiar, começa do menos. E se quer mais um pouco de intensidade, você vem trazendo mais pra ir sobrepondo e criando camadas, tá? Nunca vem de cara aplicando produto no rosto. Porque ele pode ficar forte, intenso. E depois, pra controlar, é muito, muito mais difícil. Vou passar ele também um pouquinho aqui, ó. Os olhos como sombra, que fica muito, muito fofo. Também. Fica super delicado. Olha isso, gente. Já deu um ar, né? Já trouxe aí esse contorno melhor pro rosto. Devolvendo luz e sombra. E agora vamos para o próximo blush, que vai ser a cor Cool Berry. Como blush, efetivamente. E pra isso eu vou usar o pincelzinho, esse daqui, ó. Redondinho. Pra fazer a aplicação do meu blush. Eu venho aqui, vou pegar com o próprio pincel. Tiro um pouco do excesso na mão, pra não ir de, né? Tão intensamente. E venho aplicando, gente. Aplico e depois eu vou esfumando ao redor, gente. Não, fala a verdade. Que cor mais maravilhosa. Ele tem uma leve cintilância, tá? Então, ele fica muito, muito lindo, porque é um blush que já traz uma certa luminosidade, né? Então, eu aplico e vou esfumando ao redor. Gosto também de trazer um pouquinho de blush aqui no nariz. Então, gente, fala a verdade, hein? Olha isso. Olha esse coradinho. Que maravilhoso. Ah, esse blush também fica muito, muito fofinho, gente. Onde? Nos lábios. Vou aplicar um pouquinho dele na boca. Que coisa. Mais fofa. Dar essa corzinha de saúde, tá vendo? Pra boca também. Gente. São blushes cremosos, com textura bem cremosa, super confortável. Então, esse daqui, ele tem essa leve cintilância na sua cor. Então, ele traz um blush mais iluminado. E esse outro, ele tem... Ele é cremoso, mas ele não tem cintilância. Ele é puramente cremosinho mesmo, tá? Bom, e agora, pra finalizar, né? Os produtinhos aqui que eu comprei. Vamos testar o batom. O batom de orca é da mesma cor. Aqui, ó. Do meu esmalte, gente. Vamos lá. Tô aqui com... O produtinho que eu passei o blush. Da Fenty Beauty na boca. Mas ele dá esse ar de coradinho. E por cima, eu vou aplicar o batom. Ele é um batom, tá vendo? Bem pigmentado. Um gloss bem pigmentado. E vamos testar. Gente, que cheirinho gostoso. Ele tem um mentoladinho na fórmula. Deixa um ar bem refrescante. Esses foram os meus produtinhos. Makes gringas que eu comprei. E tô aqui testando com vocês em primeira mão. Vou agora finalizar essa maquiagem. Falta sobrancelha, falta máscara de cílios. Ah, vou usar pra sobrancelha e pra máscara de cílios. Máscara também Fenty Beauty. E a máscara de sobrancelhas que eu tenho usado e gostado muito da MAC. Que ela é simplesmente maravilhosa. Deixa as sobrancelhas super, super natural. E aqui as minhas comprinhas. Base Dior. Os pincéis. Fenty Beauty. Esses dois aqui maravilhosos. Os dois. As duas sombras não. As duas blushes. Também Fenty Beauty. As duas cores lindas. Quem ama maquiagem, comenta aqui. Quero mais vídeo de maquiagem. Comenta aqui que eu posso sim trazer mais vídeos pra vocês. Essas duas cores aqui de blush. E o batom gloss com esse efeito super, super bonito de Dior. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta, compartilha. E até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.